Dossier revela, dentistas estão realizando cirurgias estéticas ilegalmente e erros se multiplicam. Afinal, o que está permitido e o que é crime por exercício ilegal da medicina? Um escritório de direito do Paraná reuniu o nome de 250 dentistas e um dossier que mostra o tamanho do problema no Brasil. É, pessoal, se você suspeita que é uma vítima, procure o Conselho Estadual de Medicina ou um advogado para verificar. Se por acaso for criminoso, aí contrate um advogado e processe o enfermeiro, o médico e o dentista e peça uma indenização por danos morais. Porque só sendo condenado a pagar indenização por danos morais é que esse tipo de coisa provavelmente vai acabar. É a mesma coisa o tráfico de droga na Indonésia. Na Indonésia, o brasileiro foi traficar droga e recebeu pena de morte. Nunca mais você viu o cara traficar droga na Indonésia. Mesma coisa aqui. Nunca mais você viu o brasileiro traficar droga na Indonésia. Talvez em outros países tenha. Mesma coisa se compara aqui. Se o cara tiver prejuízo financeiro de pagar, de ter que pagar indenização por danos morais, aí para. Entendeu? Dá para comparar a pena de morte do traficante de droga da Indonésia com aqui, entendeu? Se o cara for condenado a pagar indenização por danos morais, vai ter prejuízo financeiro. E vai parar com essas coisas, entendeu, pessoal? Entendeu? Entendeu, pessoal? Cirurgias estéticas realizadas em consultórios dentários estão provocando uma disputa entre médicos e dentistas. Afinal, o que é permitido e o que é crime por exercício ilegal da medicina? Um escritório de direito do Paraná reuniu o nome de 250 dentistas e um dossiê que mostra o tamanho do problema do Brasil. É, pessoal, essa coisa de estético. Pessoal, para com essa mania, dessa bobagem de estético. É claro, né, que se tiver alguma coisa que se perde no seu dente, vai a um dentista. Até porque a medicina está fora da minha jurisdição. Mas também não tente ir do dentista sopor vaidade também, né? Pelo amor de Deus. Pessoal, os meus dentistas estão bons, estão limpos, não tem cárie, não tem nem sequer nenhum problema. Mas eu só vou ir do dentista porque eu quero fazer uma coisa mais estética. Para, 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 pessoal. Para com essa vaidade de estético. Para. Essa vaidade de estético é que vai colocar você em uma armadilha. Entendeu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.